Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa-la, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz E aumenta o som A recalcada pira Falcione conspira Pra despertar a inveja Nem eu tenho um dom Se não gosta Senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta Senta e chora Mas saí de casa pra cá Eu quero ouvir, vai! Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa-la, pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa-la, pode falar Avisa-la, pode falar Saí de casa pra cá E de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Porque ninguém vai estragar Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa-la, pode falar Que eu cheguei 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 Musica boa